Ora então, muito boa noite a todas e a todos os que participam neste webinar e bem assim aos ouvintes e seguidores que seguem através do Facebook ou de outras redes o PSD. Em nome do Presidente do Conselho Estratégico Nacional e na qualidade de Coordenador Nacional da Secção de Justiça, quero desde já agradecer a todos a colaboração e a disponibilidade que nos deram para estar aqui a participar hoje connosco neste webinar, que tem uma razão de ser, teria sempre, pelo seu conteúdo, mas quanto à data tem uma razão que se justifica por si mesmo. É que faz precisamente hoje 154 anos que foi assinada a carta de lei de 1 de julho de 1877, abolindo a pena de morte para crimes comuns em Portugal. Ao tempo, esta decisão do Parlamento Português gerou decesos debates, muita gente, grandes debates também ao nível da comunicação social, nem a imprensa só, praticamente o resto era ainda embrionária, já havia algumas comunicações de rádio, mas eram embrionárias, mas a imprensa dedicou grandes espaços a este debate. Como em tudo na vida, tudo o que é inovador, o Parlamento foi o epicentro dos debates políticos, com muita gente a defender, a maioria, uma larga maioria, mas também alguns deputados insurgintes contra essa decisão, e a comunicação social, que ao tempo era protagonizada essencialmente em Lisboa, pelo Diário de Notícias, no Porto, pelo Comércio do Porto. O Jornal de Notícias só nasceria alguns anos depois, em 1888, e depois havia imprensa política correspondente, digamos, ao que são hoje os jornais de opinião, com pequenos nichos de leitores, mas bastante esclarecidos, e de tal maneira era aceso o debate que transportou-se para fora das fronteiras, não ficou circunscrito a Portugal. Ao ponto de Vitor Hugo ter escrito uma carta ao diretor do Diário de Notícias ao seu tempo, Eduardo Coelho, que aliás estava desde a origem do próprio jornal, e é curioso ver o que é que Vitor Hugo, ao felicitar o Parlamento Português, através, escolhendo o Diário de Notícias para o fazer na carta que enviou ao diretor, dizia, Portugal dá o exemplo à Europa, Desfrutai de antemão esta imensa glória, a Europa imitará Portugal, a liberdade é uma cidade imensa da qual todos nós somos cidadãos. Pois bem, fazia todo o sentido que, de então para cá, as questões relacionadas com a condenação de pessoas que em algum momento da sua vida meteram ilícitos, fazia todo o sentido que o país acompanhasse e fosse capaz de ele próprio adaptar o seu quadro, o seu quadro legal, particularmente o de natureza penal, à realidade e ao desenvolvimento que o país estava a ter, era a abertura política que estava a ter, convém não esquecer que o liberalismo tinha começado a dar os seus primeiros frutos e embora o país vivesse em ambiente muito acelerado e às vezes crispado, tal como hoje, mas os debates tinham esse condão, que era o de alertar as consciências para a necessidade de acompanhar os próprios ritmos da modernidade e do pensamento político e do pensamento jurídico. Ao contrário do que habitualmente dizemos, Portugal não foi bem o primeiro país a abolir a pena de morte na Europa, e de facto tinha havido já um pequeno país que o tinha feito e em bom rigor poderíamos dizer que Portugal era o segundo território a fazer. O PSD, no Senna, tem tido a preocupação de não precisão de se inspirar nesta decisão que já leva tantos anos, não precisão de vir a 1867, mas tem procurado sempre ter uma particular preocupação sobre a maneira como é gerido, como funciona e as políticas jurídicas e a orientação de tudo o que diz respeito à reclusão e à ressocialização da população presídica. Porque muitas das vezes temos este equívoco que é o de, quando falamos nisto, só pensamos nos reclusos. E efetivamente estamos a falar num universo, numa constelação de fatores e de atores, que é muito mais vasta, porque vai desde as pessoas, antes de mais, aquelas a quem a questão das penas se dirige, que são os condenados, mas também a todos os outros que têm uma intervenção no sistema. Os guardas prisionais, os juízes de execução de penas, os colaboradores ou especialistas da reinserção, sociólogos, psicólogos, antropólogos, historiadores até, e portanto nós devemos olhar para este universo na sua dimensão global e não apenas na dos seus destinatários. Pois foi exatamente a pensar em tudo isto, e eu não me vou alongar porque sou aqui apenas a dar as saudações, foi a pensar em tudo isto que, em boa hora, e diga-se em abono da verdade, por sugestão, nem sequer foi uma sugestão especificamente nossa dentro da direcção da Coordenação Nacional do SEM, mas em boa hora, a doutora Ana Costa Almeida nos propôs este debate e que nós achamos, dentro da direcção do SEM, que era mais do que o português. E eu quero agradecer-lhe particularmente, porque a ela se deve a escolha deste belíssimo painel de oradores, e claro que a minha colega Mónica Quintela, como colega da coordenação, como vice-coordenadora nacional do SEM, tomou também conta disto, e por isso eu tenho aqui um papel de muito curta intervenção, porque em boa rigor isto está particularmente centrado em Coimbra, porque a maioria é realmente gente de Coimbra, essa cidade maravilhosa, onde nós passamos os primeiros anos da nossa juventude académica, e por isso eu apraz-me particularmente ver aqui este painel que nos vai acompanhar. Agradeço mais uma vez em nome da coordenação nacional da secção de justiça do SEM, e fico-me por aqui, passando a palavra à minha colega, à deputada Mónica Quintela, que vai fazer a apresentação dos oradores. Muito obrigado por terem vindo uma vez mais. Mónica, ligar o microfone. Liga o microfone, por favor. Muito bem. Penso que já está. Exatamente. Penso que já está. Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor Manuel Pinto Teixeira, do nosso coordenador nacional do SEM de Justiça. Cumprimento com muita amizade a coordenação distrital de Coimbra do SEM, a pessoa da doutora Ana Costa Almeida e da doutora Ana Edicel Alves, a quem, como disse já o professor Manuel Pinto Teixeira, agradecemos que tenham trazido este debate. É um tema candente e que está previsto não só no programa eleitoral do PSD, como nas nossas propostas para a reforma da justiça. Cumprimento o meu marido e orador aqui nesta ação também, o Rui Silva Leal e o professor Eduardo Vieira, que é sempre uma referência, com quem já tive o gosto e oportunidade de trabalhar em processos de crime difíceis, e que foi sempre um gosto, e o mestre na área que também tem sido reconhecido internacionalmente. E cumprimento também o senhor doutor Pedro das Neves, um estudioso, um sociólogo, perito que tem conhecido todas as prisões e que tem feito um estudo em termos de direito comparado muito importante ao nível do sistema prisional. Como disse o professor Manuel Pinto Teixeira, e muito bem, faz hoje 154 anos que foi abolida a pena de morte. E na esteira da abolição da pena de morte, temos, e muito bem hoje, o artigo 40, porque eu não me quero alongar muito, mas temos o artigo 40 do nosso Rádio Penal, que nos diz o que é que é hoje, quais são hoje os fins das penas. E os fins das penas têm a ver com a proteção da sociedade e com a reintegração, com a ressocialização social do agente, do condenado. E é isso que nos interessa, porque a ressocialização e o sistema prisional é sempre um parente pobre, porque os políticos, regras geral, não gostam muito de mexer neste tema, e também a própria sociedade em si, muitas vezes, penso que por desconhecimento, até entende que é um tema que é mal visto. E vimos, todos nós conhecemos, muitas vezes, até comentários depreciativos que dizem que os reclusos ainda estão a gastar os nossos impostos, muitas vezes até quase com uma má vontade relativamente a isso. E é estas questões todas, estas informações, que nós hoje aqui vamos debater, pelas palavras sábias dos oradores, porque é muito importante saber como é que está a ser feita, não só a reclusão e a ressocialização e a reintegração social. Nós sabemos, e eu não posso aqui deixar de dizer isso, que o orçamento de Estado para este ano da Direção-Geral de Renascimento Social e Sistema Prisional teve um corte de 23,4% relativamente ao ano passado. Ou seja, teve menos de 64,2 milhões no seu orçamento de funcionamento, o que é muito. Nunca desde que foi feita a junção da Direção-Geral de Renascimento Social com a Direção de Sistema Prisional, que foi em 2012, mesmo nos anos da Troika, nunca esta Direção-Geral teve um orçamento tão baixo, com tudo o que isso implica. Sabemos que foi recentemente, no ano passado, publicado a Lei 9 de 2020, relativamente ao perdão das penas e das medidas de flexibilização de penas e de segurança, mas esperemos que não seja através daí que o Governo pretenda fazer a gestão do sistema prisional e dos problemas que este mundo, que é um mundo paralelo, tem acarretado. Uma palavra aqui também para a APAR, eu já tive oportunidade e gosto de fazer lá uma conferência da Associação Portuguesa de Apoio aos Recursos, que tem efetivamente chamado muita atenção para a problemática que se vive e tem sido também uma chamada de atenção importante. Também para referir que no âmbito da Primeira Comissão, dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Solidariedades e Garantias, que funciona na Assembleia da República, e que eu sou a Governadora do PSD, temos uma subcomissão, pela primeira vez que foi criada uma subcomissão para o sistema prisional, que, tento o confinamento e o Covid, não tem tido as oportunidades que seriam supostas ter, e conseguimos já fazer algumas visitas as estabelecimentos prisionais, espero que seja possível fazer visitas, principalmente que não sejam programadas, para que os deputados possam ver aquilo que efetivamente há para ver e não só aquilo que nos querem mostrar, porque aquilo que nos querem mostrar, mesmo enquanto advogados conhecemos muitas vezes como é que são os estabelecimentos prisionais, porque, lá vamos ver, chamar a atenção que os nossos estabelecimentos prisionais têm sido alvo da censura internacional, com várias condenações, e que esse estado de coisas tem que ser alterado. Fizemos agora também uma proposta, fizemos o PSD, que é também agora uma proposta no âmbito do pacote da corrupção e das reformas para o sistema prisional, no sentido de ser revogada a saída automática aos cinco sextos da pena, para que seja forçada, para que efetivamente aconteça uma efetiva ressocialização, uma reintegração do agente na sociedade, para que o agente, o condenado, possa ter oportunidade de passar, e para que isso seja uma imposição, de passar a conformar a sua vida conforme, a ser educado para o direito, a educação para o direito é uma expressão da lei tutelar e educativa, mas que se pode, com toda a propriedade, aplicar também no âmbito do sistema prisional, porque o agente que delinquiu, e digo muitas vezes, um erro na vida não é uma vida cheia de erros, tem que ter oportunidade para se recuperar e para ser ressocializado, e é exatamente isso que se pretende. Recordo-me, por exemplo, de um estabelecimento prisional que tem sido alvo de várias críticas a nível internacional, como o EP, o estabelecimento prisional de Monsanto, em que, tenho chamado muitas vezes a atenção para isso, em que os reclusos estão presos 22 horas por dia nas celas, não há sequer um refeitório, portanto nem na ceia de Natal podem fazer uma refeição em comum, não há sequer um refeitório, estão completamente em reclusão, e quando fazem no acesso que têm ao exterior, com intervalos ao ar livre de meia hora, há o cuidado, pasme-se, há o cuidado de que as saídas nunca coincidam com ninguém que já se tenha conhecido anteriormente, ou seja, se o Manel, numa das saídas, se encontrou com o António, há que fazer com que na próxima saída, já o Manel e o António já não tenham o mesmo horário de recreio, é assim que chamam-no recreio ao ar livre, precisamente para que não criem relações de amizade e para que não possam sequer socializar, olha, nenhum ser humano pode ser tratado desta maneira, recordo aqui as palavras de Aristóteles que dizia o homem é um ser social, o homem é um ser capaz de viver isoladamente, ou é um Deus, é uma desta, ora, nós não queremos seguramente que os seres humanos se transformem naquilo que Deus, já sabemos que não são, não queremos que se transformem em nada que os afaste da sua humanidade. Por isso é muito importante que se trave este debate, que sejam apresentadas medidas relativamente à ressocialização, à forma como a reclusão é feita, nós sabemos que os trabalhos forçados são proibidos e muito bem, a nossa Constituição de resto diz que, prescreve que todos têm o direito ao trabalho e também lança aqui este desafio aos nossos oradores, que se nós temos o direito ao trabalho, por outro lado, os trabalhos forçados são proibidos, como todos sabemos e muito bem, que é uma expressão que vem das antigas, inclusive das colónias penais, como havia, por exemplo, em muitos países que tinham os colunados como a Guiana Francesa, todos recordamos o Célio Papillon, que ia com os grilhões agarrados às pernas, mas o que hoje também se coloca é a questão de saber se efetivamente os reclusos devem trabalhar um horário do trabalho como todos nós fazemos, como qualquer cidadão faz, enfim, como agora tem pulonado algumas forças políticas das 35 horas, das 40 horas, o que quer que seja, porque o trabalho equilibra, o trabalho faz bem, é fundamental, é para isso que todos nós também, enquanto cidadãos, somos educados para estudar, para um dia mais tarde temos forma de nos, de ser possuível de nos sustentarmos, de prover à nossa própria subsistência e daquelas pessoas que o temem de nós, sendo que eu sou uma adepta que o ócio faz mal e pôr em reclusão seres humanos, sejam homens, sejam mulheres, dias inteiros sem fazer nada com todo o ambiente que nós conhecemos, nos nossos funcionamentos prisionais, em que prolifera o tráfico de droga, o tráfico dos telemóveis, as negociatas, tudo isso não só não ajuda à ressocialização, como é altamente prejudicial e as pessoas saem de lá muitas vezes não ressocializadas, o condenado não sai ressocializado, mas muitas vezes com quase uma cátedra noutro tipo de saberes e com todo o prejuízo que isso acarreta não só relativamente à reincidência da criminal, da delinquência, como também relativamente à enorme perda que é, que eu digo sempre e não consigo deixar de dizer, em termos de direitos humanos, de direitos fundamentais, se perderam o ser humano. Ou seja, a sociedade tem a obrigação, é um imperativo categórico de fazer um esforço conjunto de recuperar estas pessoas que muitas vezes não tiveram as oportunidades que todos nós tivemos e de as chamar a si, de as reintegrar, de que tenham a possibilidade de estudar, que tenham a possibilidade de trabalhar e que tenham a possibilidade de sair de lá a conformar o seu comportamento de acordo com as normas, com a normativa vigente, de acordo com as regras com que todos nós nos pautamos. E não vou demorar mais tempo, porque não sou eu a oradora, e termino com uma expressão que tenho dito muitas vezes e que me é muito cara e que deixo esta interrogação aos nossos oradores. Termino perguntando quem é que o sistema prisional nos devolve no final do cumprimento das penas? Quem é que nos vai ser devolvido? Com quem é que amanhã, no fim de alguém estar de 20 anos e 5 sextos e 6 meses, que é os 5 sextos da pena dos 25 anos, por exemplo, em cumprimento de pena em Monsanto e que sai depois de ter tido este tratamento? Com quem é que nós nos vamos cruzar na rua? Com quem é que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes vão cruzar na rua? E se essas pessoas, efetivamente, depois de terem sido submetidas a este tratamento por parte do nosso sistema prisional, por parte da nossa Direção-Geral de Regenso Social e do Sistema Prisional, se nos podem dar as garantias não só da recuperação deste ser humano, mas também da questão da proteção da sociedade. Os fins das penas têm que assegurar as vertentes da proteção geral, da proteção especial e da proteção da sociedade. Muito obrigado. E passo agora a palavra à senhora doutora Maria de Céu Alves para continuar. E vou desligar o meu microfone. Muito boa noite. Estão-me a ouvir? É um grande prazer pessoal e da secção de Justiça do SEM da Distrital de Coimbra ter a colaboração e a participação nesta webinar do senhor doutor Manuel Quinto Teixeira e da doutora Mónica Quintela, a quem apresento os nossos cumprimentos. É um gosto partilhar a moderação deste webinar com a doutora, com a senhora doutora Ana Costa Almeida, que também cumprimento. Aos nossos oradores de painel, distintos e prestigiados especialistas, o senhor doutor Rui da Silva Leal, o senhor professor doutor Duarte Nuno Vieira, o senhor doutor Pedro das Neves, os meus cumprimentos e agradecimento pela disponibilidade de aqui estarem nesta webinar para transmitir do vosso conhecimento, que é muito, e que estamos ansiosos no sentido de ter o maior interesse e atenção. Cabe-me, apesar da honra, de fazer a apresentação do senhor doutor Rui da Silva Leal. É advogado desde 1983, é docente na Universidade Católica desde 2004 e eleito pela Assembleia da República desde janeiro de 2020, é membro do Conselho Superior do Ministério Público, entre muitas outras qualidades que o notabilizam, em especial na área do direito e da justiça. Ressocialização é o modo para a sua intervenção. A aplicação de penas e de medidas de segurança visa a proteção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade, é o artigo 40, número 1 do Código Penal. A reintegração do agente na sociedade é uma finalidade das penas na sua vertente de prevenção especial positiva, de orientar o agente para o retorno à vida social conformado com o respeito ao direito. Cumpre a execução das penas como momento essencial de concretização da prevenção especial, prática de respeito pela dignidade da pessoa humana, valorização da pessoa, investimento na formação, consciencialização das regras de coexistência em sociedade, capazes de promover a oportunidade de uma verdadeira ressocialização. Sr. Dr. Rui da Silva Leal, tem a palavra. Estão-me a ouvir? Sim. Está a fazer muito eco. Está a desligar-se. Já tenho. Obrigada. Não sei se estão todos a ouvir ou se está a fazer muito eco. Aqui está a fazer muito eco. Não está? Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Manuel Pinto Teixeira, o Sr. Dr. Manuel Pinto Teixeira, por quem tem uma imensa consideração e cujas palavras gostei muito de ouvir hoje aqui. Cumprimentar também a Sra. Dr. Mónica Quintela, minha mulher, por quem tem uma imensa paixão, desde o primeiro e segundo em que a vi. Cumprimentar também o Sr. Dr. Pedro das Neves, que não tenho ainda o gosto de conhecer, mas de quem já ouvi falar muitas vezes e de quem sei que visitou, salvo erro, mais de mil estabelecimentos prisionais pelo mundo e por isso eu estou ansioso por ouvi-lo, porque a experiência que tem nessa matéria é com toda a certeza muito importante. Queria também cumprimentar a Sra. Dr. Ana Costa Almeida, minha distinta colega, advogada, a Sra. Dr. Maria do Seu Alves, minha distinta colega também, advogada, e agradecer o convite que o Sene, PSD, me fez para estar aqui hoje. O título desta webinar, como se diz, deveria ser alterado. Ele é o da reclusão e ressocialização, eu julgo que devia ser apenas o da reclusão, porque infelizmente em Portugal não há ressocialização. Eu sou advogado há muitos anos, muito também na área criminal, vou frequentemente aos estabelecimentos prisioneiros e, portanto, sei bem do que estamos aqui hoje a falar. Estamos a falar, essencialmente, da reclusão. A ressocialização, vamos já ver, não é igual a zero, não é. É igual, talvez, a menos 100, menos 200, não há ressocialização, absolutamente nenhuma. É o problema português, que é o de termos leis excelentes, mas depois, na prática, não funciona. E aqui é ainda mais grave o problema, porque estamos a tratar, e às vezes não nos lembramos disso, estamos a tratar de seres humanos. Quer queiramos, quer não, o recluso é um ser humano, por grandes crimes que tenha praticado, é um ser humano. E, obviamente, que nos temos sempre que lembrar, obviamente, das vítimas, desses crimes, mas, para que não haja mais vítimas, ou para que haja cada vez menos vítimas, nós temos que saber tratar destes reclusos. Como disse a minha mulher ainda há pouco, temos que pensar sempre que, no final da pena, vamos devolver à comunidade aquele recluso, e temos que saber quem é que vamos devolver. Porque, em regra, vamos devolver e devolvemos um ser humano bem pior formado do que aquele que ali entrou há anos atrás. Essa é a regra. E, normalmente, quando está recluído, está a pensar, e tem muito tempo, vamos já ver isso, está a pensar como é que deveria ter atuado para não ser apanhado pela malha da justiça. O crime não é alvo de um arrependimento, digamos assim, é, sim, melhorado no pensamento, na sua forma de o praticar. E quando o Sr. Dr. Manuel Pinto Teixeira há pouco falava da pena de morte, fazemos hoje 154 anos da abolição da pena de morte em Portugal, eu não me lembrava disso, foi o Sr. Dr. Ana Costa Almeida que me lembrou disso, o Sr. Dr. Manuel Pinto Teixeira teve uma frase, citando, salvo erro, Vitor Hugo, numa carta dirigida também, salvo erro, ao diretor do Diário de Notícias, e uma das frases que ele referiu foi que eu anotei a liberdade é uma cidade imensa da qual todos nós somos cidadãos. Esta é uma frase lindíssima e é uma frase que, para mim, tem uma importância crucial. Depois da vida, o bem jurídico mais precioso que o ser humano tem é a liberdade. É exatamente isto. É uma cidade imensa da qual todos nós somos cidadãos, ou melhor, deveríamos ser cidadãos. Agora, é bom que se acentua que a pena de morte nem sequer deveria ser chamada de pena, digo eu, porque a pena, por natureza, serve para corrigir, serve para reintegrar, serve para reinserir socialmente ao fim e ao cabo. Nós não podemos reinserir um cadáver, não podemos reintegrar um cadáver, a pena de morte, por isso, quanto a mim, não é uma pena de morte. Não é pena, é apenas uma vingança, é apenas um castigo, é apenas uma satisfação social quando muito. E, portanto, não é propriamente uma pena. E bem andou Portugal quando acabou com a pena de morte, primeiro para os crimes políticos, depois para os crimes civis, e depois para os crimes militares, entre 1852 e 1911. Mas, para todos os crimes, rigorosamente, só com a Constituição de 1976, é que a pena de morte realmente passou a ser letra de lei e de lei fundamental em Portugal, que hoje a nossa Constituição prevê exatamente isso. Mas, já foi aqui referido, e eu, a propósito da pena de morte, falo depois nas outras, queria falar nas outras penas que hoje temos, as chamadas penas principais, que são apenas duas, a pena de prisão e a pena de multa, e tudo o mais que existe são penas de substituição. E o nosso Código Penal, como já foi hoje aqui referido, quer pela senhora doutora Maria do Céu Alves, quer pela minha mulher, o artigo 40 do Código Penal, diz-nos exatamente qual é a finalidade da pena de prisão e qual é a finalidade da pena de multa. É precisamente a proteção de bens jurídicos, a vida, o património, a integridade física, os bens jurídicos, propriamente dito, e é também e sobretudo a reabilitação para uma vida social. E, portanto, o fim da pena é exatamente o fim ao cabo. O que significa? Significa que nós vamos colocar alguém em reclusão, num estabelecimento prisional, e vamos procurar que essa pessoa perceba, durante o cumprimento da sua pena, que agiu mal e como é que de futuro deve passar a agir para viver em comunidade. E para que perceba e que interiorize concretamente por que motivo é que fez mal e por que motivo é que não deve voltar a agir desta forma. E, portanto, tem que passar a perceber como deve comportar-se em sociedade, como deve trabalhar, como deve relacionar-se com os outros, e, portanto, aprender, reaprender. Ao fim ao cabo é do que se trata, reaprender a viver em comunidade. Mas, se nós virmos o que se está hoje a passar, e o Código da Execução de Penas fala-nos nos direitos dos reclusos, fala-nos nos deveres dos reclusos, diz-nos que a execução da pena deve respeitar a dignidade da pessoa humana, que é a expressão, a pessoa humana é a expressão da nossa Constituição, no artigo 2º, e diz-nos que a execução deve, antes de mais, assegurar o respeito pela dignidade da pessoa humana. E eu chamo a atenção disto porque isto é fundamental. A nossa Constituição, quanto a mim, é uma Constituição das melhores do mundo no que respeita a direitos, liberdades e garantias, quer pessoais, quer laborais, quer económicas, quer políticas. E, no entanto, no que respeita ao recluso, ela não é minimamente respeitada, porque nas prisões portuguesas não se respeita o recluso, não se respeita a dignidade da pessoa humana, que é o recluso. Não há respeito por isso nenhum. E se nós virmos, por exemplo, o RAZI de 2020, nós vemos que esse RAZI fala a determinada altura, salvo a partir da página 162, falamos do sistema prisional e falamos da reinserção social, mas depois, lendo o que lá se diz sobre reinserção social, é outra vez, abaixo de zero, não se diz nada sobre reinserção social. Diz-se outra vez, e relembra-se, que devem ser asseguradas as condições compatíveis com a dignidade humana de recluso, fala-se nisso, diz-se que a população prisional neste momento, em 2020, era, em 31 de dezembro de 2020, constituída por 11.412 reclusos, 2.200, mais ou menos, desses reclusos são preventivos, os outros são condenados, portanto, cerca de 9.000 e tal são condenados, mas depois, em termos de reinserção social, não se diz o que é que se conseguiu, porque realmente não se conseguiu nada, porque não há reinserção social por isso. Fala-se em números, neste RAZI, diz-se quantos reclusos estrangeiros existem, quantos portugueses, quantos óbitos houve, e mesmo aqui não é verdadeiro o que há de se diz, fala-se em 75 óbitos em 2020, mas eu recordo que fala-se em 75 óbitos acontecidos no estabelecimento prisional, porque normalmente tem-se o cuidado de que o recluso que está para morrer não morra no estabelecimento prisional e vai morrer ao hospital, e aí a morte já não ocorreu no estabelecimento prisional, ocorreu no hospital e baixa a taxa de óbitos existentes nos estabelecimentos prisionais. É exatamente isto que se passa. É o esconder constante do que se passa nos estabelecimentos prisionais. Eu não posso demorar muito, porque eu tinha muito a referir sobre tudo isto, sobre a Provedora de Justiça, nomeadamente, que também não consegue falar na reinserção social, não consegue, pura e simplesmente, porque não há reinserção social, mais uma vez. Eu tenho procurado nos últimos anos, e tenho-me preocupado muito com isto, nos últimos 10 anos, talvez, com mais frequência, sempre que vou a um estabelecimento prisional falar com um constituinte, com um cliente que está preso, procuro sempre pedir-lhe, quando ele está nessa disposição, e novamente está, que me refira, que me descreva, um dia passado no estabelecimento prisional. Um dia. Conte-me como é o seu dia, desde que se levanta até que se deita. E, normalmente, a resposta que eu tenho é logo esta. Senhor doutor, não é até que me deito. Porque depois de me deitar, continuo cá. E depois de me deitar, há muitos problemas. E, às vezes, bem mais graves do que aqueles que acontecem quando eu estou acordado. Um dia, na cadeia, rapidamente, só para todos perceberem, estou a falar, por exemplo, de um estabelecimento prisional do Porto. Um da Zona Norte. Estou a pensar num dia, num último, um dos últimos clientes que me reportou, um dia passado aí. Levanta-se às sete e meia. As celas, são celas, ou de um recluso, ou de oito reclusos. Mas, no entanto, nas celas de um recluso, nunca estão reclusos. Estão sempre dois. Pelo menos. Nas celas de oito reclusos, nunca estão oito reclusos. Estão dezesseis. E, portanto, são beliches. Não há oito camas. Há oito beliches. Com duas camas em cada um. A cela está fechada toda à noite. Fechada à chave. Com os dezesseis reclusos no interior da cela. Às sete e meia, é aberta a cela. E tem até às nove horas para tomar um banho, que tem no piso, no piso em que se encontram, normalmente neste estabelecimento prisional, tem cinco chuveiros. Cinco chuveiros para 180 reclusos no piso. Tem que tomar um banho rapidamente, para que depois possam ir a correr para o refeitório. No refeitório é só um refeitório e entram trinta de cada vez, para que todos possam tomar o seu pequeno almoço até às nove horas, impreterivelmente. Porque às nove horas têm todos que estar outra vez na cela e a cela é outra vez fechada. E os dezesseis reclusos dessa cela, ou dessas celas, estão fechados das nove da manhã às onze da manhã. com a porta fechada. Eu chamo a atenção que em Monsanto estão fechados vinte e duas horas, mas aqui não estamos muito longe disso. Vejam o que eu estou a relatar. Até às onze horas estão fechados nessa cela. Às onze horas a cela é aberta e está aberta até às quatorze. E durante estas três horas o recluso vai ter que ir almoçar ao mesmo refeitório, entram trinta de cada vez, e depois de almoçar pode andar apenas no corredor do pavilhão ou ir até ao pátio, que é um pátio que tem cerca de cem metros quadrados, com muros de quatro, cinco metros de altura e depois ainda para cima redes. Aquilo que vê todos os dias, com sorte, é um pássaro a voar ou um avião a passar. Não vê mais nada. E depois tem que estar sempre a pensar na sua cela, porque na sua cela tem lá os seus averes e a cela está aberta. A cela está aberta. E depois, às duas horas, impertabilmente, entra outra vez na cela e a cela é fechada até às cinco da tarde. E os dezesseis estão lá dentro outra vez. Até às cinco da tarde estão dezesseis homens fechados numa cela. E depois, às dezessete, a cela é aberta outra vez, até às dezenove, para irem jantar. Com o mesmo ritual do almoço. e às dezenove horas em ponto têm que estar todos na cela porque a cela é fechada à chave e só vai abrir outra vez às sete e meia da manhã. E, meus amigos, enquanto estão fechados têm que estar nas suas câmaras porque não têm espaço. Ou estão na cama ou estão na sanita. Têm duas sanitas e, normalmente, não há porta na sanita. E, portanto, ou vão para a sanita ou vão para a cama. E há uma mesinha na cela para quatro pessoas onde, normalmente, podem jogar dominó ou arranjar uma sandosta. Mas, se estão a jogar dominó, estão ao tempo que quiserem. E, portanto, os outros têm que estar sentados porque não cabem. Têm direito a ter na cela quatro televisões. Não mais do que isso. A televisão é de um dos... quatro dos dezesseis recursos que trouxe televisão. Os outros não podem ter. e, portanto, a televisão só vai ser acendida quando o dono da televisão quiser. E vai ver o programa que quiser. Com o volume de som que entender. Quatro televisões numa cela. Está-se mesmo a ver? Como será? E, para poderem tomar banho, para poderem ir à sanita, têm que ter papel higiênico, têm que ter sabonete, têm dois lavatórios também na cela, têm que ter escova dos dentes, têm que ter pasta dos dentes, guardanapos, têm que ter alguma roupa, mas tudo isso têm... Estes produtos de higiene têm que comprá-los lá dentro e têm que os pagar. E, se não tiverem dinheiro, não os podem comprar. E, se não tiverem familiares que os ajudem e que lhes possam entregar dinheiro para eles lá dentro poderem sobreviver, não têm como comprar esses produtos porque não lhes são dados, pura e simplesmente. E, por isso, há muita sarna nos estabelecimentos prisioneis devido à falta de higiene. Há sarna, há baratas, há ratos. É horrível o que está a passar nos nossos estabelecimentos prisioneis. E ninguém tem a coragem de falar nisto. Porquê? Porque os reclusos têm medo, não falam nisto. Veja-se as queixas que há à Provedora de Justiça por causa de falta de higiene. Nós temos onze mil e tal reclusos, houve cerca de trinta queixas à Provedora de Justiça e com muito medo, sempre. E, portanto, o que se está aqui a passar é altamente traumático. E agora imaginem um recluso que está dez, onze, doze, quinze anos na cadeia, fechado numa cela todos os dias. Sempre nisto. Sempre nisto. Não há trabalho. Há cerca de, neste estabelecimento prisional, onde há cerca de mil e duzentos reclusos, há cerca de dez por cento que fazem alguma atividade, que é qual? Ginásio, que tem vagas, porque está cheio e, portanto, só quando há vagas é que podem ir para o ginásio. Tem uma biblioteca com livros antiquíssimos e, por isso, o recluso só pode levar livros seus, no máximo, dois, porque não tem na cela sítio onde os pôr. Na cela não tem sítio, compra o papel higiênico, compra o sabão, compra a pasta dos dentes, não tem sítio onde pôr, não tem sítio onde pôr a roupa. E, enquanto a cela está aberta, estão as telas todas abertas. E outros reclusos podem lá entrar e podem furtar. E, quando não tem dinheiro, como é que faz? É a exploração. Ou pelos guardas prisionais que acontece, e eles ficam foliosos quando se diz isto, mas acontece, e muito, ou pelos outros reclusos. E com favores sexuais, com trabalhos, lavo-te a roupa e tu compras no papel higiênico, é o que se passa nas nossas cadeias. E as atividades são, como eu dizia, ou ir à biblioteca, poucos vão porque não gostam, ou ir ao ginásio, ou então, por exemplo, poderem ir à música, uma banda de músico, que normalmente tem quatro, cinco, máximo, instrumentos musicais, e, portanto, não há mais reclusos do que esses que podem estar na banda de música. E esses que têm essas atividades e que têm o privilégio de conseguir essas atividades, pois esses não estão fechados nas celas durante os momentos em que as celas estão fechadas, mas são cerca de 10% dos reclusos. E, portanto, o grosso está fechado numa cela. Agora, como dizia a minha mulher, diz-se sempre, e nós não podemos ir em populismos, não é por aí que nós temos que caminhar. Era o que faltava agora eu gastar dinheiro a reinserir reclusos, a reinserir criminosos. Era o que faltava agora gastar dinheiro em criminosos, em pôr-los a aprender a estudar, em pôr-los a aprender a serem novas pessoas, a viverem em comunidade. Era o que faltava, não vamos gastar dinheiro nisso. E é por isso que depois temos casos, como, por exemplo, no outro dia em Coimbra, um violador saiu do estabelecimento prisional em precária, são dois, três dias que pode sair em precária, em liberdade, durante uns dias, e a primeira coisa que fez foi violar uma senhora que ia sair do continente. Portanto, é isto que temos, tentou arranjar aqui uma forma de não ser descoberto, porque a primeira vez tinha sido apanhado, desta vez também foi, mas que o põe-lhe mal outra vez, mas tentou que não fosse. Portanto, a reinserção social que nós temos num dia, e ainda em anos e anos e anos nos estabelecimentos prisionais, é pura e simplesmente nenhuma, e é bom que se olhe para isto. Os estabelecimentos prisionais têm que ser melhorados, muito melhorados, têm que ter condições para os recursos poderem ter outras atividades. Eu lembro quando estive na Ordem dos Advogados no Porto, fui presidente do Porto em 2005, 2007, a determinada altura foi necessário proceder a obras nas instalações do Conselho então distrital e foi preciso pintar todo o edifício. Eu dirigi-me ao estabelecimento prisional Salvo e Rivera de Santa Cruz do Bispo e perguntei se havia a possibilidade de os recursos fazerem essa obra. Disseram-me que sim, recolheram essa ideia com muito agrado e houve cerca de 10 recursos que puderam estar naquele edifício da Praça da República no Porto pintando as instalações por dentro e por fora trabalhando muito devagar foi muito curioso e eu dizia-lhes sempre trabalhem devagar não tem problema nenhum o que interessa é que fiquem bem porque notava-se que estavam satisfeitos por estar ali a conviver com pessoas a trabalhar e o dia sabia-lhes bem e com um ou dois guardas prisionais ali com eles sem problema absolutamente nenhum mas isto não existe isto não existe o trabalho cá fora ou até o trabalho lá dentro seria possível se os estabelecimentos prisionais tivessem instalações como deve ser e fossem em maior número porque é impossível eu percebo também isso é impossível num estabelecimento prisional onde estão mil e duzentos reclusos é impossível conseguir que eles se recuperem e que dizer são atividades porque é muitas agora há que gastar algum dinheiro nisto e eu vou terminar porque a minha mulher está dizendo que eu já estou a demorar muito tempo e eu vou terminar e depois fica para outra oportunidade para podermos falar melhor e mais aprofundadamente sobre isto e trocar-nos impressões muito obrigado a todos Muito obrigado doutor Rui da Silva Leal muito havia para dizer da exposição que apresentou de facto uma conjugação admirável do que é a formação de um docente com aquilo que é ser conhecedor da realidade no caso específico a realidade dos nossos serviços presidiais mas sem me deter no tempo porque ele corre muito rápido passo a palavra à senhora doutora Ana Costa Almeida Muito obrigada doutora Maria do Céu a minha querida parceira colega de profissão e também no Céu distrital esta estrutura super partidária que se preocupa em auscultar e muito bem as mais diversas opiniões e de quem como é o caso destes oradores de excelência que temos aqui hoje melhor podem contribuir para um debate que como disse o doutor Rui da Silva Leal eventualmente não será hoje mas muitos debates seguramente se sucederão àquilo que hoje seja aqui falado pelos nossos oradores de excelência eu cumprimento o senhor professor Manuel Pinto Teixeira muito grato pelas suas palavras também também a minha querida colega a sua doutora Mónica Quintela o seu doutor Rui da Silva Leal também o meu estimado meu querido colega gosto muito de ouvir o seu professor Duarte Nuno Vieira com quem já falarei e o seu doutor Pedro das Neves e já agora todos aqueles que estejam a assistir e por antecipação cumprimento antecipado aqueles que venham a assistir porque este evento está a ser gravado e portanto continuará a estar a estar a ser partilhado para quem eventualmente tem interesse neste neste mundo um mundo fechado que deverá ser o mais aberto possível a debate a opiniões a preocupações Sr. Professor Duarte Nuno Vieira Sr. Professor eu vou obviar a uma apresentação conhecida e reconhecida internacionalmente mesmo que abreviada uma apresentação curricular esgotaria ou melhor ultrapassaria o tempo de intervenção do Sr. Professor até mais dispensa apresentações vemos do Conselho Consultivo do Tribunal Federal Internacional o professor catedrático foi presida do Conselho Europeu de Medicina Legal Sr. Professor não posso porque lutaria realmente ultrapassaria o tempo de intervenção e de todo o modo o Sr. Professor dispensa apresentações é mais que reconhecido e reconhecido mundialmente e enquanto tal agradecendo mais uma vez reiterando também as palavras que já foram de hoje aos senhores oradores enquanto perito falamos aqui do cárcere portanto até se foi falado pelo Sr. Dr. Rui da Silva Leal o isolamento a dignidade da pessoa humana pelo Sr. Dr. Mónica Quintela pelo Sr. Professor Manuel Guinteixeira enquanto perito forense especialista internacionalmente reconhecido e interventivo nomeadamente até em sede de avaliação daquilo que possam ser situações de tratamento penitenciário e condições de reclusão particularmente gravosas que roçam ou que poderão mesmo consubstanciar tortura tratamentos dos humanos Sr. Professor o que é que se passa por esse mundo fora conhecendo como todos conhecemos a vastíssima experiência que tem a parícia que detém a este respeito o que é que se passa em termos de respeito por direitos humanos e já agora porque não vou querer interromper a não serem respeitados os direitos humanos a dignidade da pessoa humana e também na cena do que já referiu o Sr. Torre da Silva Leal que efeitos se notam Sr. Professor e que possam até perdurar no indivíduo a nível psíquico emocional até físico essas situações de tortura de eventualmente tortura melhor falar ao Sr. Professor e tem de imediato todo o palco por favor Obrigado começo naturalmente por cumprimentar todos os que assistem a este webinar formando votos que todos estejam bem que as respectivas famílias estejam bem cumprimentar também os apresentadores as moderadoras os tantos intervenientes nesta sessão manifestando a todos que é um privilégio para mim partilhar este espaço e este tempo com todos e agradecer naturalmente o convite amável do SENA que me chegou através da Dra. Ana Costa Almeida e da Dra. Maria do Seu Alves para participar aqui a seguir com muito gosto na minha qualidade de independente mas também com alguma preocupação porque de facto eu não sou especialista em ressocialização sou médico especialista em medicina legal e trabalho de facto no domínio da investigação e documentação de tortura e de outros tratos cruéis dos humanos desagradantes sobretudo desde há 17 anos acompanhando habitualmente o relator especial das Nações Unidas para a tortura nas visitas que ele faz aos diferentes países dos cinco continentes e portanto visitei até hoje prisões em mais de meia centena de países dos cinco continentes e eu vos falarei um bocadinho da minha experiência nessas visitas mostrarei também daqui a pouco algumas imagens porque a Dra. Ana Costa Almeida me pediu especificamente para o fazer até prevalecendo da velha frase que uma imagem envolve mais de mil palavras embora nem sempre seja assim quando se tem a erupência do Dr. Ruiz Silva Leal não são necessárias imagens para de facto transmitir essa sensação e a perceção a quem nos ouve mas mostrei também algumas imagens de qualquer forma eu começaria realmente por salientar que todos nós temos que ter a consciência que os estabelecimentos prisionais são responsáveis de facto por garantir durante o período da reclusão todas as condições necessárias para uma futura reintegração do condenado na sociedade eu aliás prefiro muito mais a designação de reintegração social do que de ressocialização devemos realmente estar atentos aos contributos e às carências do período de reclusão para este processo de ressocialização de posterior reintegração social mas estar atentos também às representações da população prisional sobre a passagem sobre a sua passagem pelo sistema prisional e das suas perspectivas futuras no que refere ao seu regresso à vida em sociedade e não de ninguém tenha dúvidas que na maior parte dos países o papel ressocializante no cumprimento da pena de prisão é ainda absolutamente ineficaz o papel punitivo continua a ser o elemento major que domina a reclusão isto devido à inexistência ou à falência da reeducação e de ferramentas adequadas para esse processo de reintegração social agora o que eu penso que será absolutamente indiscutível e todos temos consciência disso é que o desenvolvimento de esforços esforços adequados no sentido de ressocializar adequadamente o recluso de permitir e preparar a sua reinserção social é uma realidade fundamental para o combate à reincidência criminal se assim não for nós nunca combateremos adequadamente a reincidência criminal e portanto para uma reintegração social não é preciso inventar a roda as coisas estão estabelecidas são absolutamente indispensáveis várias coisas nomeadamente uma formação profissional especializada e adequada é fundamental a criação de um ambiente que seja o mais próximo possível ao ambiente exterior é fundamental a inserção de toda a população prisional em atividades e programas que sejam verdadeiramente reeducativos é fundamental a adequação dos recursos humanos que trabalham nesses estabelecimentos de forma a que estes consigam cumprir adequadamente as suas funções é necessário proporcionar um acompanhamento psicológico contínuo é necessário uma divisão adequada do espaço físico de forma a prevenir os efeitos negativos adversos do contato de reclusos em diferentes situações penais etc 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 as coisas estão estabelecidas nós sabemos o que é necessário mas infelizmente na maior parte dos países do mundo e eu não vou falar da situação portuguesa porque no âmbito do relator especial das Nações Unidas nós nunca visitamos o país no qual habitamos para evitar qualquer enfim tipo de represália sobretudo nos países menos democráticos e portanto não conheço a realidade das prisões portuguesas mas conheço de facto a realidade de muitas outras prisões e portanto falarei mais a nível geral vamos ver as condições prisionais são algo que cai também na alçada do artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem o artigo 5º do que proíbe é tortura e quaisquer outros tratos cruéis desumanos e degradantes e por vezes as condições de detenção são de tal forma precárias são de tal forma degradantes que quase chegam realmente a constituir tortura eu tenho estado com muitos detidos em muitos países que me dizem eu preferia que me tivessem maltratado fisicamente durante uma hora ou duas do que estar a viver há 10, 15 ou 20 anos nestas condições em que me encontro por vezes repito absolutamente absolutamente miseráveis é óbvio que hoje está bem estabelecido na lei depois da Declaração Universal surgiram mais de 40 tratados e convenções que vieram reforçar esta proibição e o direito a não ser torturado e a não ser submetido a tratos cruéis desumanos e degradantes é um direito absoluto que não pode ser suspenso em nenhuma circunstância mas a verdade é que uma coisa é o que está na lei internacional outra coisa é o que acontece e nós hoje sabemos que temos em muitos países do mundo condições prisionais absolutamente degradantes como a doutora Mónica Quintela dizia no princípio na apresentação a monitorização aleatória e não anunciada de centros de privação de liberdade está hoje demonstrado como sendo meio mais eficaz para a prevenção da tortura mas também para cumprir outros objetivos por exemplo os desaparecimentos forçados ou as execuções extrajudiciais em alguns países menos democráticos para permitir a melhoria das condições de detenção se nós não conhecermos não vai haver intervenções no sentido de melhorar para proteger e promover a saúde dos detidos por exemplo para garantir que se estão asseguradas e que há respeito pelas garantias judiciais para estabelecer também o contacto com as famílias enfim esta monitorização dos centros de privação de liberdade permite de facto cumprir múltiplas funções tem funções preventivas tem funções de prevenção direta permite documentar e é também diria eu um excelente meio para um primeiro diálogo com as autoridades nomeadamente até com os próprios funcionários dos estabelecimentos que algumas vezes são também eles próprios vítimas da situação com salários miseráveis sem nenhum tipo de preparação sem nenhum tipo de formação e trabalhando em condições muito adversas e muito duras sem terem sido preparados para isso e sem saberem como devem proceder e portanto esta monitorização envolve a análise de múltiplas situações é preciso dar atenção às condições materiais as condições alimentares a eliminação a ventilação as condições de higiene a sobrelutação prisional etc ao tratamento que é prestado aos detidos os procedimentos o tipo de sanções as sanções disciplinares as celas de isolamento o número de horas tudo isso tem que ser olhado as medidas de proteção por exemplo se há registros se há procedimentos de queixa que garantam anonimato e onde a pessoa não possa sofrer represálias se há separação dos detidos por categorias se há procedimentos inspetivos que garantam que as coisas estão a funcionar o próprio regime de funcionamento as horas de contacto das famílias de contacto dos advogados as atividades educacionais recreativas físicas culturais religiosas também a qualidade dos cuidados médicos que estão a ser prestados e depois dar também alguma atenção ao pessoal que presta serviço nestas prisões nestes centros de privação de liberdade ao treino à formação à preparação que tiveram para trabalharem nestes ambientes e ao acompanhamento também psicológico que têm para qualquer falha porque todos nós somos seres humanos e ninguém é infalível e todos nós podemos atravessar períodos menos positivos e os funcionários devem ser também objeto de um acompanhamento e de uma supervisão regular deixem-me salientar que hoje em termos de centros de privação de liberdade nós temos hoje regras e recomendações internacionais perfeitamente estabelecidas que depois alguns continentes adaptaram também à sua própria realidade mas em termos de Nações Unidas nós temos as chamadas Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners portanto as regras mínimas para o tratamento de detidos que foram revistas existem desde 1955 e foram revistas recentemente em 2015 em homenagem ao presidente Mandela são agora conhecidas por regras de Mandela e que estabelecem precisamente os cuidados mínimos os aspectos mínimos que devem ser proporcionados em termos de tudo aquilo que eu acabei que eu acabei de analisar me reparem se as regras de Mandela são uma realidade se levam já todos estes anos de existência se foram inclusivamente até revistas e melhoradas recentemente a verdade é que aquilo que acontece na prática é ainda muito deficiente deixem mostrados então tal como tinha sido pedido algumas imagens do que se pode ver um pouco por este mundo eu não sei se já está a passar a imagem que aqui tinha espero que sim mas por exemplo vejam esta é uma cela estas fotografias que vos vou mostrar são fotografias que eu próprio tiro durante as missões com o relator especial das Nações Unidas para a Tortura nas visitas que fazemos a prisões esta é uma cela que à primeira vista não parece mal está limpa tem camas tem uma janela o problema é que isto é num país da antiga União Soviética um país onde a temperatura durante a maior parte do ano é negativa ora se olharem para a cela vão ver que não há aquecimento vão ver que não há cobertores vão ver que não há vidro na janela mas isto ainda por cima não é a imagem real porque a imagem real é esta a fotografia da esquerda foi a fotografia tirada com flash da minha câmera mas não há luz elétrica a fotografia correta é da direita e como há uma sobrelutação prisional terrível esta gente nunca vem fora porque não há maneira de lhes proporcionar o número de horas de ar livre ora quem fica a viver durante meses durante anos às escuras vai ter e desenvolver perturbações visuais irreversíveis vai desenvolver problemas psicológicos porque nós não estamos formatados nem preparados para viver continuamente na penumbra mas também como a temperatura neste país era ontem de 22 graus negativos ainda apesar de estarmos a entrar nesta altura do ano a verdade é que como não há vidro na janela nem aquecimento nem cobertores estes detidos têm que dormir em círculos como os pinguins no Ártico e onde de meia e meia hora quem está fora passa para dentro para não congelar e poder sobreviver e obviamente isto são tratos cruéis desumanos desumanos e degradantes uma violação profunda do artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e que põe em causa as condições e que obviamente não vai permitir a reintegração nem a ressocialização de ninguém quando sair daqui mas apenas criar pessoas doentes deficitárias do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico e acrescer aos problemas que porventura já tinham problemas adicionais ver também por exemplo as condições de higiene isto são imagens que se vêem em muitos países do mundo condições de higiene absolutamente deploráveis onde as doenças infecciosas correm causando febres causando diarreias causando os maiores problemas de saúde é evidente que os diretores vão sempre dizer e dizem sempre que a culpa é do governo a culpa muitas vezes é sempre do governo e vão dizer que é o governo que não financia devidamente para poderem ter as coisas limpas a limpeza e a higiene não é um problema de dinheiro é um problema de atitude nós podemos ter as coisas limpas mesmo sem grande financiamento mas isto é o que se vê em muitos países às vezes com ratos como dizia o doutor Leal a circularem pela prisão mas vejam este é por exemplo um dos países mais pobres onde estive até hoje a Papua Nova Guiné onde os diretores das prisões recebem pouco mais de dois cêntimos por dia por recluso para a sua manutenção e vejam como tudo está limpo ter as coisas limpas não custa dinheiro é uma questão de atitude não é uma questão monetária é apenas uma questão de respeito pela dignidade da pessoa humana e portanto há muito aqui que pode ser feito se os responsáveis pelos estabelecimentos prisionais tiverem de facto esta atitude e este posicionamento também de respeito pelos direitos humanos e de respeito pelas pessoas a própria sobrelutação vejam esta foi porventura uma das piores prisões que eu visitei até hoje felizmente foi fechada pouco depois da visita das Nações Unidas face ao relatório que elaboramos mas isto era uma espécie de um grande armazém uma espécie de macro e dentro com celas preparadas gaiolas celas metálicas como gaiolas preparadas cada uma delas para o máximo de 4 reclusos a cela que tinha menos gente dentro tinha 63 pessoas dentro e como não cabem estão como veem por camadas como as sardinhas na lata nunca daqui saem encontramos pessoas que há 15 anos não saiam daqui dentro tem que estar o dia todo sem se mexerem deitadas ou sentadas alguns porque se eu não mexer vou ter atrofias musculares já não se iam sequer pôr de pé nem caminhar as necessidades fazem-se num buraco num canto da cela sem nenhuma intimidade nem preservarem minimamente a dignidade da pessoa sem papel para se limparem sem água para se lavarem a comida é posta em sacos sempre faria ao princípio do dia onde eles vão tirando a comida ao longo do dia com as mãos nas condições que imaginam isto portanto são violações profundas da dignidade da pessoa humana são tratos proéis desumanos e degradantes obviamente que quem passa nem que seja alguns meses numa cela destas não vai ser minimamente preparado para ser reintegrado na sociedade e quando daqui sai o seu desejo é de se vingar de tudo e todos porque todos ao fim e ao cabo consentimos que alguém estivesse detido nestas circunstâncias e sai sim com um desejo de vingança social muitas vezes também não assegurar esta independência e esta separação entre reclusos nesta fotografia ninguém tem a cara tapada porque eles próprios pediram e as Nações Unidas autorizaram-me quando mostrasse a fotografia não tapar as caras mas mulheres crianças e homens todos juntos numa mesma cela imaginam o que está a acontecer sobre os grupos mais desfavorecidos e mais vulneráveis ao estarem nesta situação sem se respeitar minimamente as regras de Mandela ou a falta até de condições sanitárias reparem que o sistema do balde é hoje uma realidade ainda em muitos países do mundo se formos para o continente africano se formos para o continente asiático se formos para a América do Sul esta é ainda a realidade prevalecente em muitas prisões onde os detidos têm que urinar para garrafas de plástico que de ficar para um balde para onde também deitam a urina com cheiro náuseabundo com doenças transmitindo-se por todo o estabelecimento prisional com condições de saúde absolutamente precárias ou às vezes outras situações como esta isto é num país da Ásia e esta é uma visita pouco antes da pandemia uns meses antes de se iniciar a pandemia numa visita que fizemos a um país asiático e quem é de ti vai para dentro da cela e nunca mais de lá sai até acabar o cumprimento do seu tempo de detenção e tem que urinar para garrafas que põem por baixo da porta para os guardas despejarem tem que defecar para sacos de plástico que põem por baixo da porta para os guardas despejarem e depois voltam a ser colocados lá dentro para serem reutilizados sem água para se lavarem sem papel para se limparem e portanto uma vez mais uma violação profunda de princípios mínimos da dignidade da pessoa humana e portanto tudo isto tem que ser visto uma vez mais uma prisão uma das maiores prisões que visitei até hoje 11 mil reclusos quase uma pequena vila portuguesa com 11 mil reclusos e os únicos espaços para atividades de ar livre eram estas três gaiolas que aqui vêm obviamente que temos uma população prisional de 11 mil detidos e os únicos espaços para eles virem apanhar ar exterior são estes imediatamente vemos que o número de horas a que internacionalmente a lei internacional dá direito a cada detido a usufruir em termos de atividades de ar livre não estão a ser proporcionadas portanto há que olhar para tudo isto por exemplo as atividades de ginástica e uma vez mais não é preciso ter ginásios elaborados como nesta prisão aqui em cima numa prisão na União Europeia eu já fico muito satisfeito quando visito estabelecimentos prisionais e vejo que eles podem improvisar os seus próprios instrumentos isto já mostra que pelo menos o diretor embora não tende financiamento vai tentar fazer os possíveis para que eles possam desenvolver alguma atividade física e reparem a atividade física é fundamental também para a manutenção do bem-estar físico e psíquico nós não desenvolvermos atividade podemos realmente não ter esse bem-estar que é desejável ver a possibilidade em termos de atividades educativas ver as tais bibliotecas de que falava o Sotolioli que nem sempre existem o que é que há de acordo com a lei internacional os detidos têm direito a livros recreativos a livros culturais que devem ser variados que devem ser acessíveis mas isto infelizmente poucas vezes se verifica tal como já nem falo de outro tipo de atividades por exemplo atividades de informática dando-lhes também alguma formação neste domínio que hoje é um domínio fundamental e ver realmente tudo o que existe e aquilo que está a ser proporcionado também em termos de atividades recreativas e de espaços para atividades lúdicas que obviamente não basta que existam é preciso também que estejam funcionais por ter um espaço para atividades lúdicas como este apenas para dizer que se tem um espaço mas onde nada está capaz onde tudo está degradado e nada pode ser utilizado obviamente que é o mesmo que não ter nada tal como ver a possibilidade de práticas religiosas das distintas práticas religiosas e sobretudo e como dizia o doutor Rui Silva Leal de atividade de trabalho uma das queixas que mais ouço dos detidos quando vou visitando prisões por esse mundo é não terem nada que fazer numa primeira fase até pode ser simpático até pode agradar mas ao fim de algum tempo estar um dia depois do outro uma semana depois da outra um mês depois do outro um ano depois do outro dentro de quatro paredes vir cá fora duas horas ou uma hora voltar para dentro e estar na mesma olhar para os mesmos rostos e para as mesmas paredes e não ter nada para fazer é algo que causa um sofrimento físico e psíquico assinalável é uma das queixas mais intensas que eu escuto e mais se a prisão de facto visasse reinserir socialmente da pessoa este era o momento oportuno para ensinar uma atividade para transmitir uma formação que permitisse de facto à pessoa não ter que reincidir no crime para subsistir e aprender algo que pudesse ser útil e que lhe permitisse de facto essa reintegração tal como é fundamental por exemplo vermos os meios de contacto e há países que estão a fazer aqui uma atividade notável o México por exemplo está a fazer um trabalho excelente o México como sabem é um país enorme é quase um continente com múltiplos estados com pessoas muito pobres e por vezes as famílias têm detidos que estão numa zona muito distante daquela onde residem e não têm meios económicos que lhes permitam viajar nem mesmo uma vez por ano para ir ver o seu familiar que está noutra zona mais longínqua do país o México tem vindo a aproveitar estas novas plataformas que nós estamos a utilizar hoje e tem vindo a instalar um sistema tipo Skype entre todas as prisões e o que é que isto permite permite que a família vá ao estabelecimento prisional mais próximo da sua residência e fale para o seu familiar mas vendo-o ao mesmo tempo porque isso obviamente transmite alguma segurança alguma maior tranquilidade aos familiares isto é algo que hoje é muito facilmente instalável e que não há razão nenhuma para que os países não caminhem neste sentido proporcionando de facto este meio de contato tal como ver se há a possibilidade de contactarem com advogados com a família de telefonarem etc e de conhecerem aquilo que se passa no mundo exterior os detidos têm direito à informação a única maneira aliás de se reinserirem socialmente mais tarde é saberem o que é que foi acontecendo pelo mundo e o que foi acontecendo no seu país e portanto têm direito a essa informação e é bom quando a gente vê estas coisas olhem por exemplo esta é uma prisão que visitei na Grécia numa das ilhas gregas de onde estão detidos os migrantes clandestinos que a Grécia vai prendendo mas vejam há este cuidado vêm aqui montes de antenas parabólicas porque precisamente como há pessoas de muitas línguas e de muitas zonas diferentes do mundo a Grécia vai-lhes tentando proporcionar o acesso à informação daquilo que vai acontecendo nos respectivos países e por isso vemos aquela quantidade de antenas parabólicas mas já é bom quando nós vemos situações como estas esta é uma prisão que visitei na Moldávia a Moldávia é um dos países da Europa mais pobres e como não há dinheiro para comprar antenas pelo menos o diretor dos serviços prisionais tem o cuidado para deixá-los improvisar antenas com paus com os fios de arame e com umas colheres já que não há dinheiro pelo menos improvisa-se tentando que os detidos tenham acesso àquilo que a lei internacional diz que eles podem que eles podem e devem ter acesso tal como devemos visitar os serviços médicos e uma vez mais ver se eles são funcionais o que é que lá está às vezes veem-se coisas muito desagradáveis esta foi uma prisão que visitámos e quando chegámos o diretor dizia que havia tudo uma unidade de psicologia um serviço de saúde pública uma unidade de raio X mas depois nada estava aberto e ele dizia ai os médicos já saíram isto é equipamento muito caro não vos posso mostrar mas estamos equipados para tudo bom acabámos por obter autorização do governo para arrombar uma das portas e eram apenas espaços vazios pintados para dar aquela ideia que tudo existia às vezes aquilo que se encontra também é também é verdadeiramente dramático tal como ver por exemplo as enfermarias e os espaços para doentes que existem dentro das prisões que muitas vezes também são verdadeiramente dramáticos e ver por exemplo a qualidade quantidade da alimentação se é adequada se não é porque veem-se por vezes coisas incríveis nomeadamente em termos de quantidade e por isso eu já acho sempre muito positivo quando os detidos mesmo não sendo muito boas as condições podem confeccionar comida e quando a família pode trazer comida até porque uma das queixas que os detidos têm sempre é da alimentação e às vezes a alimentação até nem é má mas os menus nas prisões obviamente tendem a repetir o menu das segundas repete às segundas o das terças repete às terças e ao fim de algum tempo a comida mesmo não sendo má começa obviamente a não ter aquele sabor nem aquele apelo que poderia ter e portanto eu gosto sempre de aprovar aliás mas às vezes vemos que eles têm razão vejam isto por exemplo era a alimentação para 18 detidos esta água avermelhada era a sopa e aquilo era a comida que lhes ia ser distribuída que obviamente é manifestamente insuficiente para o número de detidos que lá estavam dentro é por isso que eu fico sempre muito satisfeito quando vejo que as prisões por exemplo investem na produção também de comida nos espaços livres já é uma atividade já se pode ensinar aqui uma atividade e ao mesmo tempo os presos estão a fazer algo que lhes vai servir para eles próprios e para o seu próprio consumo e isto por exemplo é uma das coisas que pode ser feita com muita facilidade e sem grande investimento e que permite arranjar uma ocupação e transmitir também alguma formação para o futuro tal como depois outros aspectos a quantidade de água etc reparem a lei internacional também estipula o número de litros de água a que cada detido tem direito para consumo e para cuidados de higiene mas isto não é minimamente proporcionado em muitos países do mundo mesmo em países por vezes ditos já desenvolvidos olhem por exemplo estes detidos que estão todos aqui numa cela e até bem dispostos como veem a única água que recebiam era este jerrycan de água com menos de 5 litros de água e água não se vê aqui muito bem na fotografia ainda por cima totalmente imprópria para consumo e geradora de doenças e de problemas de saúde repito a monitorização dos centros de privação de liberdade é algo fundamental eu há 3 anos publiquei com dois colegas com o professor Jason Benjames do Reino Unido e com o doutor Jonathan Bennion da Suíça um livro precisamente em língua inglesa sobre a monitorização dos centros de privação de liberdade e é algo a que se devia dar muita atenção é algo a que a sociedade deveria estar particularmente atenta nós em Portugal temos felizmente um mecanismo nacional de prevenção da tortura eu tenho o privilégio de incorporar o conselho consultivo do mecanismo nacional que tem feito um excelente trabalho mas tem preocupado um pouco algum abrandamento que possa ter existido a nível internacional nestas monitorizações regulares face ao período de pandemia quando porventura era um período em que isto até se justificaria mais e portanto provavelmente só daqui a uns anos saberemos verdadeiramente o que é que aconteceu e que consequências é que isto teve agora quando temos estas condições de detenção em muitos países do mundo é evidente é evidente que a ressocialização não vai ser uma realidade e nada está a ser feito para permitir que estas pessoas mais tarde sejam devidamente reintegradas na sociedade mas sobre a ressocialização falará seguramente muito melhor do que eu poderia fazer e com toda a qualidade que o conhecimento lhe transmite o Sr. Pedro das Neves que é realmente ele sim um especialista nesta matéria eu não um pobre médico que visita prisões e avalia pessoas que se queixam de ter sido vítimas de tortura e de maus tratos muito obrigado pela vossa atenção Sr. Professor muito obrigada por tão enriquecedora partilha mais uma do que os ensinamentos do conhecimento sensibilidade muito obrigado pelas imagens daquilo que realmente é enfim o pior o menos mal mas para que se abram este espaço estas realidades para que possamos realmente tomar conhecimento e como o Sr. Professor disse a monitorização é importantíssima da Mónica Quintal que eu já tinha referido importantíssima e de uma forma mais espontânea de forma a poder efetivamente prevenir este tipo de situação muito obrigada mais uma vez e vou cabe-me a mim Sr. Dr. Pedro das Neves também com uma vestíssima eu vou obviar aqui também alguma apresentação mesmo que eu fosse abreviada porque realmente tem uma experiência ao longo daquilo que são já décadas eu não quero insinuar nada sobre a sua idade até um jovem mas realmente tem uma vastíssima experiência no âmbito e para efeitos e a nível de intervenção de aconselhamento efetivo e de implementação das formas de justiça em particular de vários sistemas prisionais não só em Portugal mas sobretudo em Portugal e em tantos outros tantos outros países salvo o erro pelo menos serão as tais como disse a doutora com o relatório redação mundial cerca de mil três dois quarenta e oito países parece não? já é melhor são mais senhor doutor com toda esta experiência que tem e também com o formato à partida como sociólogo de formação o que eu lhe pergunto é o repto nascentes no fundo os vários os vários contributos vão-se complementando a haver aqui uma interação como estamos a perceber já se deteta aqui algum debate não é? à medida que vai fluindo o evento senhor doutor a privação da liberdade do cárcere a prisão a privação efetiva da liberdade será mesmo necessária e ou pelo menos revela-se a forma mais eficaz de reprimir e prevenir a reincidência não se ajustarão melhor eventualmente à própria liberdade o senhor doutor com toda a experiência e que o que vê inclusive ser implementado e ser praticado em tantos outros países não se ajustará melhor à ressocialização à reintegração do indivíduo as medidas a implementação e à aplicação de medidas alternativas à pena de prisão à pena de prisão efetiva efetiva a privação da liberdade e também para não o interromper desde já lhe pergunto o caminho para a liberdade também foi aqui falado o caminho para a liberdade respostas sociais durante e após a reclusão isto também numa vertente que o senhor estou conto pode falar a nível internacional conheço muito bem mesmo em termos comparativos com Portugal o que poderá ser aperfeiçoado ou deverá mesmo ser assegurado e lá está até por comparação com aquilo que é feito que está a ser implementado e muitas vezes que eu sei com a intervenção também do Sotor noutros países portanto ficam os reptos e tem o Sotor todo o palco Obrigado Boa noite a todos A liberdade é uma cidade imensa de qual somos cidadãos foi a frase foi uma das frases com que iniciámos e que me marcou e que eu gostava de repetir e que tivéssemos de facto presentes até ao fim deste nosso encontro e gostava de lhes agradecer naturalmente o convite que me fizeram cumprimentar todos os que estão presentes nesta reflexão super partidária sobre este tema que nos diz tanto portanto agradeço também à doutora Ana Costa Almeida pela generosa apresentação efetivamente não trabalhamos em 40 países já não falta muito mas esses são todos aqueles que tenho que tenho visitado nas últimas duas décadas e aproveitava para vos dizer que não me identificando muito porque a questão tem a ver com se as prisões são ou não solução não me identificando muito com o movimento abolicionista que nasceu na Califórnia na década de 90 reconheço-lhe muitos méritos e defendo uma certa visão autoritarista desse movimento no sentido de reduzir o número das prisões e de apostar em sistemas que promovam a realitação que é isso que nos traz aqui hoje rejeitando o foco na punição e na institucionalização do indivíduo portanto esse é um aspecto que eu gostava de referir aqui portanto para mim as prisões devem existir na sua missão de dissuasão ou retribuição pagamento à sociedade pelo crime cometido de incapacitação de impedir que o indivíduo continue uma atividade criminal de reabilitação e de reinserção que é esse o nosso tema como ato intencional de facilitar o regresso ao meio livre por parte dos cidadãos portanto que ande num determinado momento seja durante o cumprimento da sua pena ou seja no término da pena onde voltar a estar entre nós e provavelmente a ser nossos vizinhos a encontrar-se connosco no centro comercial no café onde nós vamos tomar café e por aí fora portanto nós não temos em Portugal como não temos em muitos outros países não temos prisão para o resto da vida portanto mesmo os países que muitas vezes vemos na comunicação social que dizem que têm prisão perpétua na Europa nós verificamos que não é assim que funciona portanto há mecanismos que permitem que o indivíduo ao fim de cumprir uma parte da pena possa também sair e portanto neste contexto as prisões devem estar preparadas para responder a essas necessidades da sociedade não só como como forma de punição mas também de garantia da segurança pública para todos aqueles que precisam da prisão e que desejam uma intervenção penitenciária efetiva portanto uma intervenção do ponto de vista da segurança e de reabilitação que os prepara para a vida sem crime portanto não fazendo com que voltem a reincidir e a prisão serve para esses e apenas para esses e era isso que eu gostava aqui de dizer naturalmente naquilo que estou a defender que é de que de facto as prisões devem existir para aquelas pessoas que efetivamente precisam da pena de prisão e apenas para esses portanto as prisões para mim nesta lógica devem ser uma alternativa uma alternativa segura portanto desengane-se quem pense que se pode reabilitar sem segurança a segurança tem que existir a segurança dos reclusos e essa é uma das funções em que às vezes o Estado falha em garantir a segurança do próprio recluso que está à sua guarda das famílias e também dos que ali trabalham e portanto garantir a prisão deve ser uma alternativa para todos aqueles que não podem cumprir uma outra pena na comunidade ou uma medida de acordo com o perfil de risco necessidades responsabilidade etc para correspostas que a comunidade tem para lhe oferecer e portanto nós vemos nós vamos falar das alternativas à prisão eu gostava que cada vez mais nós fôssemos falando da prisão como alternativa portanto que é uma lógica um pouco diferente mas que eu acho que é muito que vale a pena pensarmos nisso tem-se feito algum caminho a nível europeu portanto os dados do último relatório Space do Conselho da Europa já em linha com relatórios anteriores portanto o último saiu este mês não sei se é este mês de junho ou no final de maio demonstra que há uma maior utilização das medidas não privativas de liberdade portanto nos países nos 47 países que fazem parte do Conselho da Europa portanto há um crescer ainda que muito ténu nós sabemos isso mas há um crescimento da utilização dessas medidas que se tem vindo a verificar bom dito isto e para ir à sua à sua questão importa dizer que para além das nossas opiniões e de um certo taxismo que nós vamos encontrando por aí fora quando se trata destes temas porque de futebol e de justiça criminal todos nós sabemos portanto e toda a gente tem uma opinião portanto desde todos os que estão à mesa seja numa mesa que tem fé seja dentro de um táxi o que eu gostava de dizer é que existe muita evidência científica sobre aquilo que funciona ou não funciona na redução da reincidência criminal e portanto nós podemos dizer que achamos que o trabalho por si só resolve eu tenho que estar a trabalhar em alguns países onde o foco é só trabalho 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 porque é importante manter o preso ocupado sem dúvida nenhuma é fundamental que o preso esteja ocupado do ócio é o pior inimigo da segurança da própria sanidade mental como o doutor Duarte Nuno também referiu há pouco alguém que está desocupado durante uma série de anos sem conseguir isso é naturalmente muito nocivo mas portanto o trabalho por si só nós sabemos que não reduz a reincidência portanto o trabalho por si só ajuda a minimizar a resolver uma série de outros problemas portanto que são importantes mas que por si só não resolve o problema isto dizia eu que é importante olharmos para aquilo que a ciência nos diz sobre o que é que funciona e combatermos por um lado a ideia de que a prisão é um sítio onde nós fechamos alguém e guardamos a chave e não há alguns sítios até se diz e deita-se já fora portanto para uns é isto mas para outros também tem-se uma visão às vezes um pouco lírica de que é uma espécie de máquina de lavar onde nós pomos uma roupa suja damos três voltas aquilo dá três voltinhas sai uma roupa lavadinha e cheirosa e portanto e sai dali um homem novo portanto não é disso que estamos a prisão não é nem uma coisa nem outra e portanto gostava aqui de referir que as políticas e a gestão penitenciária devem por isso basear-se sempre o mais possível em evidências esta pandemia eu acho que tem sido exemplar a mostrar-nos o que é que acontece a quem negligencia a ciência e em função de visões e opiniões não fundamentadas nessa mesma ciência portanto nestas matérias não é diferente nestas matérias é importante que nós tenhamos em conta aquilo que funciona e o que é que a ciência nos diz bom o que a ciência nos diz muitas coisas naturalmente eu escolhi aqui duas ou três que eu acho que são importantes para o nosso tema e um deles é que a medida de segurança e o tratamento ou a intervenção penitenciária que deve ser aplicada a um indivíduo tem efeitos nocivos no risco de reincidência se não for ajustada ao nível de risco e necessidades desse indivíduo ou seja se eu tiver alguém preso mais tempo do que aquilo ou tiver alguém numa prisão de alta segurança quando o seu nível de risco não justifica essa prisão e essa medida de segurança naturalmente que isso tem um efeito nocivo no comportamento do próprio indivíduo se nós tivermos uma intervenção penitenciária do ponto de vista do tratamento que não seja adequada por exemplo com uma intervenção que pode ser muito uma intervenção por exemplo cognitiva ou comportamental para dar só um exemplo de alguém que não precisa desse tipo de intervenção essa intervenção pode ter e tem normalmente a ciência mostra-nos isso que tem um efeito nocivo sobre esse indivíduo e tem um impacto na reincidência desse indivíduo e portanto o que é importante aqui reter é que quer as medidas de segurança quer o tratamento e a intervenção que nós vamos fazer devem estar adequados naturalmente ao perfil de risco e às necessidades do próprio indivíduo outro aspecto que é importante realçar é de que o encarceramento o isolamento ainda que sejam necessários para determinado perfil de indivíduos tem um efeito nofasto na reincidência criminal sobretudo quando comparado com os efeitos das medidas cumpridas na comunidade portanto e este é outro aspecto importante é que as medidas o cumprimento de medidas na comunidade tem um efeito muito mais eficaz na redução de reincidência do que tem a medida de prisão e que tem as medidas privativas de liberdade e portanto este é um este é um aspecto que é importante importa também aqui dizer que quando em privação de liberdade a contínua ligação à comunidade à família quando esta seja um fator de proteção portanto quando ela própria é uma família ligada à atividade criminal naturalmente que a ligação à família não é o mais desejável mas quando a família é efetivamente um fator de proteção essa contínua ligação à comunidade e à família e ao exterior durante o cumprimento de pena tem também um efeito muito relevante na redução da reincidência o doutor Duarte Nuno mostrou-nos aqueles exemplos no México de comunicações por exemplo de telefones etc em Portugal temos um exemplo de um projeto que está a ser implementado algum piloto de colocação de telefones em celas há outras iniciativas noutros países muito similares a esta do México e que a pandemia felizmente acelerou e devo dizer isto portanto a pandemia fez com que e a suspensão de visitas tem um efeito nocivo que nós sabemos e muito complicado acelerou uma transformação não vou chamar transformação digital mas pelo menos alguma digitalização ao menos de algumas comunicações permitindo as videovisitas permitindo outro tipo de comunicações que em muitos países não existiam e que passaram a existir e que vão continuar a existir para além da pandemia portanto há países em que nós trabalhamos onde nós temos a consciência que aquilo que nós conseguimos em seis meses demoraríamos décadas a conseguir portanto exatamente como efeito da própria pandemia portanto mas isto voltando ao meu ponto a ligação à comunidade a ligação à família quando estes são fatores de proteção naturalmente têm um impacto relevante na redução da reincidência e portanto eu acho que esta questão responde aqui um pouco à questão da doutora Ana Costa Almeida sobre se as medidas alternativas sugestão melhor à socialização do indivíduo e eu vou dizer sim a ciência diz-nos que sim a ciência diz-nos que sim e diz-nos também que é uma medida privativa de liberdade que destrutura quando a família está estruturada a medida privativa de liberdade muitas vezes estrutura a própria vida do indivíduo quando ele tem emprego muitas vezes faz-lhe perder esse emprego naturalmente e por aí fora portanto naturalmente que por mais que nós queiramos depois resolver isso ao fim de algum tempo nós não vamos conseguir resolver o dano que é causado também por essa medida devo dizer que em benefício enfim daquilo que temos em Portugal o doutor Rui da Silva Leal já nos falou de alguns números e nós tínhamos em 31 de maio perto de 27 mil indivíduos 27 mil 672 indivíduos a cumprir penas e medidas na comunidade tínhamos 11 mil 554 a cumprir medidas de prisão e e um número elevado também de indivíduos a cumprir portanto mais de mais de 1500 a cumprir medidas na comunidade fiscalizadas por vigilância eletrónica e eu vejo conhecendo um pouco da realidade portuguesa e daquilo que aconteceu nas últimas décadas vejo estes números como um sinal positivo apesar de tudo ou seja nós temos vindo a reduzir a nossa população prisional temos hoje menos presos do que no passado e temos hoje uma população prisional apesar de tudo mais em linha com o que se passa na Europa e mais ajustada ao tipo de criminalidade que nós temos podemos ir mais longe aí mas há já para mim é apesar de tudo um indicador positivo esta redução que nós temos vindo a verificar da própria população prisional através de um conjunto de medidas a doutora Módica Quintela referiu-me muito bem a Lei 9 de 2020 e parece-me efetivamente que vale a pena refletir enfim a propósito desta lei em algumas questões poderíamos ter muitas outras mas uma de que quando falava há pouco algumas que me lembrei lembrei-me de três questões pelo menos que valeria a pena explorar uma delas saber se de quem saiu precisava mesmo de estar preso ou seja nós estamos a falar de uma medida excepcional e portanto eu questiono-me efetivamente quem saiu em resultado desta medida de pandemia necessitava mesmo de lá estar ou se não existiria uma medida alternativa que pudesse beneficiar enfim sem colocar em risco a segurança pública a segunda também que estava aqui a pensar era que valia a pena avaliar-me se existiu um aumento da criminalidade decorrente da aplicação desta medida extraordinária eu tenho a ideia que não aquilo que eu tenho lido não vai nesse sentido e portanto isto sossegaria algumas pessoas que têm vindo a questionar a própria lei e depois acima de tudo eu acho que vale a pena refletirmos sobre o que é que se pode aprender com esta medida que possa informar a alteração à aplicação da lei ou seja se havia pessoas que saíram e que poderiam estar a beneficiar de uma outra medida sem pôr em risco a segurança pública se não houve aumento da criminalidade então o que é que nós podemos daqui retirar de lição para que bom mas isso deixo para a senhora deputada depois poder explorar um bocadinho melhor em sede própria este tema mas eu acho que vale a pena de facto refletirmos sobre aquilo que se passou aqui nos últimos no último ano e a doutora Ana Castalmeida depois fez outra questão que foi sobre respostas sociais durante e após a reclusão portanto o que é que pode ser aperfeiçoado ou deve ser assegurado por comparação até com outros países e eu gosto muito da forma como colocou a questão em termos de resposta social não só pela minha formação naturalmente mas porque é de facto disto quando falamos quando falamos do sistema penitenciário falamos de uma resposta da sociedade para um problema complexo que não encontra a solução apenas no seu interior mas na interação com outros sistemas seja a montante seja às urgente o que quer dizer com isto nenhum problema dos que nós estamos aqui a resolver se resolve a falar se resolve com o sistema penitenciário e portanto nós estarmos a dizer que a socialização e a reinserção são da exclusiva responsabilidade do sistema penitenciário é uma falácia portanto não se resolve com o sistema penitenciário nós temos que há uma parte que efetivamente é importante que tem que ser trabalhada pelo sistema penitenciário mas não se resolve exclusivamente no interior do sistema o próprio indicador de reincidência que normalmente que habitualmente nós atribuímos ao sistema prisional é sobretudo um indicador da forma como a sociedade e as suas instituições se organizam para responder ao problema da reinserção e é mais isto do que um indicador de intervenção penitenciária porque se não vejam por melhor que esteja organizado um sistema prisional por mais que o indivíduo vá à escola enquanto está a cumprir a pena e sabemos que grande parte dos reclusos têm muito baixas qualificações por mais que trabalhe e adquira hábitos competências e hábitos de trabalho porque muitos nunca trabalharam é verdade muitos nunca trabalharam nem sequer tinham hábitos de trabalho portanto isso é importante ter em consideração por mais que participem em terapias cognitivo-comportamentais ou outras ajustadas ao seu perfil e ao crime cometido por mais que consigam controlar dentro da prisão durante o cumprimento de pena o problema de adições e tenham acompanhamento de saúde e de saúde mental adequado isto tudo se perde e perde-se se o indivíduo quando sair não tiver um teto debaixo do qual possa dormir não tenha o mínimo de apoio social e não consiga encontrar um emprego por muitas razões sobretudo pelo estigma que está associado à prisão e ao crime que cometeu eventualmente que lhe permita gerar o mínimo de rendimento para que possa sobreviver que não tenha tido um encaminhamento para as instituições na comunidade que possam acompanhar o problema de saúde mental ou mesmo da continuação do tratamento das adições por exemplo e portanto o que é que eu quero dizer com isto é que de facto nós estamos quando falamos de reinserção falamos disto tudo portanto falamos do que está do que está antes que eu não vou aqui perder não vou falar nisso agora aqui mas queria falar sobretudo no que vem a seguir e portanto é importante olharmos que as respostas sociais são efetivamente respostas sociais e grande parte delas vão para além daquilo que é a intervenção da própria justiça e portanto muitas delas caem no âmbito da segurança social outras caem no âmbito da saúde e por aí fora e nós temos que olhar este problema de forma integrada e não apenas como se de uma questão de justiça se tratasse é efetivamente uma questão social de outra forma um custo ou um investimento que nós fizemos de 100 mil euros em quem cumpriu 5 anos de pena ou 200 mil se tiverem sido 10 anos portanto é importante termos um pouco a noção do que é que estamos a falar portanto se alguém que nos custa pelo menos 50 a 60 euros por dia ao fim de 5 anos nós gastámos 100 mil euros naquela pessoa portanto a sociedade todos nós dos nossos impostos gastámos esse montante se forem 10 anos foram 200 mil portanto se nós tivermos feito isso e não tivermos conseguido que saia dali uma pessoa diferente então estivemos a deitar de mim a fora completamente portanto se multiplicarmos isto por muita gente vejam o que é que está aqui em causa e portanto podendo dizer que conheço minimamente o que se passa em Portugal e apesar de tudo eu não queria entrar em muito detalhe nesse aspecto aliás o doutor Rui já focou extensivamente a casos concretos eu não queria entrar muito nesses casos mas posso dizer que conheço minimamente o que se passa e posso dizer que as políticas as estratégias a gestão penitenciária estão em linha com aquilo que são recomendações internacionais e portanto eu não vejo ninguém e posso dizer isto nas últimas décadas não conheço nenhum diretor-geral com quem tenha falado nem os técnicos que trabalham na direção-geral e por aí fora que não tenham a noção daquilo que deve ser feito e portanto pelo contrário nós vemos pessoas que estão e que sabem aquilo que tem que ser feito e somos exemplo de algumas mas já vou falar um pouco mais à frente do que é que se pode melhorar apesar de tudo isto em algumas matérias nós temos que ser inclusivamente exemplos por exemplo no bom uso da vigilância eletrónica portanto onde somos um exemplo também na Europa e somos referidos como referência também noutras partes do mundo mas há uma série de áreas muitas pedras onde me parece que nós podemos trabalhar vou destacar cinco um vou dizer que é mais judicial e portanto não sendo eu jurista é aquele onde onde estou menos à vontade e portanto vou falar dos exemplos esperando que me possam ajudar depois na concretização de algumas destas questões as questões têm a ver com a segurança e com as condições de detenção e que já foram aqui faladas também bastante mas gostava de as referir a questão da intervenção penitenciária e do tratamento penitenciário do contínuo prisão-comunidade ou seja como é que nós fazemos esta transição é aqui que normalmente falha há aqui qualquer coisa que não é em Portugal nem é exclusivo português portanto é um aspecto importante e depois e por último o tema dos recursos porque como foi aqui dito e muito bem já há aqui uma questão de recursos que é que é fundamental e que se não ultrapassarmos por muito que tenhamos uma ideia muito clara de quais são as políticas do que é que funciona até temos os técnicos até sabemos o que é que vamos fazer não temos todos mas temos alguns nós sabemos qual é o caminho para onde queremos ir mas se não temos o recurso para lá chegar vamos andar mais uma década aqui a marcar passo e a discutir como é que vamos resolver o assunto portanto primeiro ponto o ponto a questão judicial portanto eu diria que é importante haver o melhor conhecimento por parte dos seus juízes sobre as condições de cumprimento e de acompanhamento das penas e medidas e portanto naturalmente isto tem um impacto nas decisões judiciais portanto quanto melhor for também este conhecimento e a confiança no próprio sistema nós tivemos esse exemplo em Portugal por exemplo com a vigilância eletrónica que já tem entre nós algumas décadas mas que demorou tempo até ser assumida como uma boa prática e haver confiança por parte por parte dos seus juízes em relação a esta matéria portanto esse é um aspecto importante conhecer melhor o sistema conhecer as condições de cumprimento e o acompanhamento das penas acho que é um aspecto muito importante isto tem um impacto nas medidas alternativas naturalmente parece-me a mim mas também em dois outros aspectos que são muito importantes um nas decisões de libertação antecipada portanto que acho que é outro aspecto que foi já aqui referido e outro na própria duração das penas portanto nós temos ainda penas mais longas do que outros países europeus e vou dar só aqui um exemplo que é por exemplo a Holanda tem uma pena média de 3 anos nós temos uma pena média de 6, 7 anos em Portugal e vamos dizer assim nós temos os nossos criminosos são muito mais violentos o tipo de crime que é aqui cometido é assim tão diferente daquilo que se passa noutros países efetivamente não e portanto eu acho que há aqui uma reflexão que é preciso ver em torno disto e portanto este ponto tem a ver com aquela questão que eu referi antes que é é preciso colocar na prisão quem tem que estar na prisão e portanto não aqueles que por falta de conhecimento ou até por falta de resposta na comunidade de algumas respostas sociais que a doutora Ana Costa Almeida enfim desafiou a referir vão aí cumprir pena e vou referir por exemplo as questões de saúde mental portanto não é por nós não termos resposta na comunidade ao nível da saúde mental que nós devemos colocar colocar pessoas que têm problemas mentais ou problemas de saúde mental porque não há uma resposta na comunidade para esta matéria e esse é outro ponto que para mim merece uma grande deve-me ser uma grande reflexão o segundo ponto tem a ver com as questões de segurança e das condições de detenção portanto eu já disse antes que não acredito em reabilitação sem segurança e portanto é preciso investir segurança na segurança das prisões dos reclusos dos que os visitam e dos que ali trabalham e portanto as questões que ouvimos falar com muita frequência dos telemóveis que são utilizados para as negociatas e por aí fora de tráfico disto ou daquilo enfim é preciso garantir que estas situações ocorram o menos possível e que por forma de garantir a segurança de todos depois assegurar condições de detenção dignas que já foram aqui também faladas dignas e adequadas aos tempos em que vivemos é preciso não esquecer que as prisões que nós temos foram desenhadas ou foram concebidas há muitos anos nós temos prisões com mais de 100 anos temos prisões com mais de 60 anos temos prisões que foram feitas com uma concepção do que devia ser a prisão e para um perfil de reclusos que é completamente distinto daquilo que nós temos hoje nós hoje estamos a falar de trabalho estamos a falar de educação estamos a falar inclusivamente de ter uma nova geração de pessoas que são presas que são os nativos digitais que têm outro tipo de perfil daquilo que nós o mundo hoje é completamente diferente e portanto nós precisamos ter infraestruturas penitenciárias que sejam capazes de responder também a estes desafios portanto o doutor Nuno falou nas questões de higiene e celebridade continuam a ser um problema e temos depois aqui outros aspectos que devemos ter em conta que tenham a ver com os espaços de trabalho com os espaços de educação mas também com o acesso às tecnologias e portanto hoje para nós quando dizemos assim bom nós hoje nós não podemos imaginar e vou dar este exemplo que dou muitas vezes nós não podemos pensar que alguém que nasceu já no tempo da internet habituado a utilizar um dispositivo móvel de repente nós colocámos-lo na prisão e passa a haver ali um buraco negro na sua vida porque ele deixou de utilizar aquilo e depois volta e depois volta esperamos e depois quando sair de lá volta a utilizar não é assim portanto quem estiver ali e que está habituado a utilizar um instrumento como este que eu tenho aqui que vocês não conseguem ver por causa da imagem de fundo vai querer continuar a interagir com os outros da forma que nasceu e que sempre interagiu que nasceu a saber utilizar e que sempre interagiu e portanto nós temos que encontrar aqui soluções alternativas seguras que permitam que isso possa acontecer alguns países estão a fazê-lo estão a fazê-lo e portanto eu acho que aí nós podemos caminhar também nesse sentido estamos felizmente muito longe na questão das condições de detenção muito longe daquilo que o doutor nos apresentou temos seguramente problemas graves e que estão enfim já foram aqui referidos mas estamos longe dessas situações estamos longe de situações aquilo que eu já verifiquei na Bulgária na Roménia na Moldávia na Guiana onde estamos a implementar o sistema de probation ou de reinserção social da Guatemala onde fizemos a política nacional penitenciária enfim país ou de El Salvador por exemplo ou de alguns estados brasileiros países onde efetivamente as condições de detenção são infra-humanas quer dizer não são as imagens que as fotografias que o doutor Duarte nos apresentou são esclarecedoras por si mesmos e portanto é do conhecimento público nós temos um parque penitenciário velho desajustado das necessidades e das necessidades de intervenção penitenciária portanto isso é claro mal mantido que resulta desta suborçamentação crónica do sistema e ao qual nós vamos fazendo algumas medidas melhorias incrementais portanto faz-se uma obrazinha ali uma obrazinha ali às vezes uma obra mais de fundo etc mas vão-se fazendo umas reparações se nós virmos bem há o investimento em infraestrutura penitenciária que normalmente tem que ser planeado com muita com muita antecedência porque estamos a falar de infraestruturas muito complexas portanto que pode demorar entre o momento enfim de começarmos a pensar no projeto até que ela esteja construída em muitos casos demora 10, 15 anos portanto não estamos a falar de uma coisa nós podemos hoje decidir quando podemos hoje decidir construir uma nova prisão mas isto vai estamos a falar de qualquer coisa que vai servir para a próxima década na melhor das hipóteses portanto não é algo que vai e portanto tem que ser muito bem pensado muito bem planeado e com um plano de médio e longo prazo eu acho que esse é um aspecto importante portanto nós precisamos de melhorias ao nível da infraestrutura parece-me que precisamos de melhorias radicais e não de melhorias incrementais nós precisamos de melhorias radicais para as quais nunca temos dinheiro nós precisávamos era de facilmente construir algumas unidades prisionais que nos permitissem resolver o problema do EPL que é por todos desconhecido e para o qual há uma solução que já foi já foi anunciada enfim mas há muitos outros há muitos outros para resolver e portanto precisamos aqui de melhorias agora quem é o político que se atravessa e desculpem-me usar esta expressão e defende uma despesa de 70 ou 100 milhões de euros para construção de uma prisão e uma prisão resolve o problema ou precisamos seis ou sete vezes esse valor para resolver os problemas de que estamos a falar e portanto esta é uma questão é uma questão fundamental portanto nós temos que fazer um planeamento médio e longo prazo do sistema e haver comprometimento político que vai atravessar seguramente várias legislaturas porque eu estava a falar há pouco de 5, 10, 15 anos portanto atravessa seguramente várias legislaturas e portanto para que isso possa acontecer nós temos de ter um compromisso político muito mais amplo para que se possa concretizar alguns países europeus que nós olhamos como exemplo e eu vou falar por exemplo do Reino Unido em algumas circunstâncias da Espanha e da Catalunha da Bélgica optaram por como viram que não tinham dinheiro para fazer estes investimentos que necessitavam e optaram por fazer aquilo que nós fizemos com as autoestradas há algumas décadas que foi dizer o que é que fizeram? Fizeram em parcerias público-privadas para a construção para o desenho financiamento construção e manutenção dos estabelecimentos prisionais e avançaram com iniciativas dessa natureza o que é que isto levou? Levou a que hoje tenha um parque penitenciário bastante moderno resolvendo muitos dos problemas que nós tivemos aqui que tiveram aqui a ser indicados e que hoje olhamos para eles como exemplos de resultados etc a vários níveis mas esquecemos qual é o caminho como é que eles lá chegaram e portanto não foi através das aprovações anuais do orçamento de Estado e dos montantes que ali foram consignados para estas infraestruturas mas sim num plano mais num plano diretor num plano a 20 30 anos em que foram planeadas estas construções e na qual se recorreu a parcerias e portanto eu diria quase que em jeito de brincadeira ao pagamento de suaves prestações para 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 a manutenção do parque do parque portanto para a modernização do parque penitenciário o ponto seguinte é a intervenção penitenciária e eu sei que já me estou a estender muito estou a verguardo preocupação da doutora Ana Casta Almeida mas prometo ser muito breve agora que é a intervenção penitenciária ou tratamento portanto isto que implica de facto um conhecimento aprofundado avaliação e classificação de recursos que entram e que estão no sistema prisional por um lado por outro lado a necessidade cada vez maior de especialização da intervenção penitenciária baseada em evidências tendo em conta os riscos e as necessidades dos indivíduos que são privativos de liberdade ou seja uma adequação da intervenção penitenciária e dos programas aos indivíduos que eles necessitam nós temos eu acho que nós temos vindo a fazer um caminho muito interessante nessa matéria portanto tendo mais programas específicos para agressores sexuais para outro tipo de para outro tipo de indivíduos e esta é uma área onde efetivamente se necessita de uma intervenção muito especializada o reforço da vinculação familiar como fator protetor e desistência da atividade criminal falei há pouco portanto o registro com agravo a evolução ao nível das comunicações dos recursos com a família das visitas e da videovisita em muitos países e da generalização da visita íntima que é algo que enfim que é de extrema importância o reforço das atividades de educação e trabalho tendo não tendo por si só um impacto direto na redução da reincidência mas ajudando a minimizar os fatores que ela conduzam outro aspecto importante e que falávamos há pouco a questão do contínuo prisão-comunidade ou seja a articulação entre o que se passa durante o cumprimento de pena com aquilo que se passa depois no exterior e portanto a necessidade de articular com as organizações da comunidade e com outros serviços públicos este contínuo ao nível da habitação portanto equacionar soluções de residência temporária como casas de saída com soluções de abrigo com a segurança social podíamos falar de vários exemplos aqui mas também ao nível da saúde da referenciação para a saúde mental porque não me adianta eu ter alguém a ter um tratamento de saúde mental durante o cumprimento da pena e depois sai e fica por sua conta em risco no exterior e portanto aquilo que vai acontecer naturalmente é enfim vamos que alimentar esta porta giratória ou esta placa giratória que faz com que o indivíduo retorne à prisão o mesmo ao nível das dependências da educação da formação e do trabalho e aqui eu gostava de fazer uma especial referência às autarquias e àquilo que está previsto na lei 101 em 2018 de transferências de competências para as autarquias nestas matérias e aquilo que nós vemos é que aquilo que nós vemos é que a maior parte das autarquias que assumiu a transferência de competências em muitas outras áreas nesta área em particular não não tem vindo a acontecer e portanto eu acho que era importante aqui fazer algum trabalho de sensibilização acompanhada pela devida transferência financeira seguramente para que as autarquias possam ter aqui um papel importante ao nível do acompanhamento dos indivíduos após o cumprimento de pena nomeadamente no que estava a referir da habitação enfim dos serviços sociais de apoio e por aí fora por último ponto tudo aquilo que falámos aqui necessita de recursos portanto precisa de meios financeiros para responder às necessidades de infraestrutura e equipamentos de recursos humanos porque precisamos de mais funcionários e mais especializados estejamos a falar do pessoal técnico ou do pessoal do corpo da guarda prisional e portanto esse é um é um aspecto importante mas também de meios materiais e sistemas de informação portanto esse é outro aspecto de facto relevante e portanto eu volto aqui à mesma questão que é precisamos de mudanças para além das mudanças incrementais que todas as direções gerais todas as administrações penitenciárias vão fazendo com recursos que têm atualmente nós precisamos de um salto que passa destas medidas incrementais para uma mudança radical e essa mudança radical acho que temos que avaliar se queremos não queremos estar a ter esta conversa daqui a uma década e meia em que seguramente o doutor Duarte terá muitos mais exemplos para apresentar eu também e o doutor Rui por aí fora mas que estaremos a discutir a mesma questão temos que pensar de que forma é que nós podemos com a intervenção ou não de outras entidades sejam elas públicas ou privadas de forma é que podemos melhorar a qualidade da infraestrutura penitenciária mas também da prestação de serviço e dou aqui a título de exemplo o que acontece com a PPP que nós temos em Santa Cruz do Bispo Feminino no Porto portanto que não deixa de ser uma parceria pública ou privada mas com uma entidade sem fins lucrativos que é Santa Casa da Mediricória e do Porto e que se tem vindo a renovar com níveis de qualidade de serviço bastante bastante bons como aliás é reconhecido e creio que espero ter respondido às suas questões doutora Ana Castalmeida e ficava-me por aqui muito obrigado doutor muito obrigada por tudo o que nos faz pensar ponderar refletir nomeadamente em função também de soluções que têm sido adotadas e como noutros países eu também espero que daqui por 10 anos sejamos muito melhor embora claro comparativamente com situações como aquelas que foram até reveladas pelo seu professor estamos aquém mas espero que não cheguemos lá não é? porque como disse o doutor 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 há muito a corrigir há muito a corrigir doutor muito obrigada realmente não houverá possibilidade com muita pena com muita pena porque realmente há muito interesse naquilo que estavam a dizer mesmo com alguma interação já que se detecta nos vários contributos não houverá possibilidade de debate já ultrapassado nos tempos com todo o gosto em ouvir eu penso que tem está a assistir também mas seguramente que muitos como eu já referi que muitos debates haverá e em função no futuro espero que sim em função das vossas excelentes e que muito agradeço intervenções e dos vossos contributos eu da parte da coordenação distrital e permitindo agregar a mim a doutora Maria do Céu Alves agradeço muito que tenham anuído a participar neste evento e mais emblemático ainda pela data em si sendo certo que sim que o San Marino também é pena de morte um bocadinho menos nome muito obrigada eu vou perguntar ao seu coordenador nacional do SEM que não estou a ver na imagem ao seu professor Manuel Teixeira se eu lhe posso devolver a palavra para encerrar o evento claro tem o microfone desligado peço desculpa não sei porque é que ele fechou mas estava eu a dizer que depois deste magnífico debate com intervenções de altíssima qualidade e plurifacetadas porque um sociólogo um médico advogados da especialidade uma deputada um membro do do conselho superior do ministério público enfim toda a gente eu sou aqui seguramente o único com uma função de pouco mais colar selos porque no meio deste painel todo deste painel mas sinto-me muito honrado e agradeço muito porque tirei aqui excelentes contributos nomeadamente para o nosso programa de governo que os sentem que estão a ultimar e seguramente que terão oportunidade de verificar que não caíram em saco roto os contributos que aqui foram todos acho que temos aqui um caminho a percorrer de grande grande importância e por isso resta-me uma vez mais agradecer a vossa preciosa colaboração e dar por encerrada esta sessão agradecendo mais uma vez toda a participação e todos os vossos contributos muito obrigado boa noite muito boa noite muito obrigado Deus boa noite com gosto boa noite e muito obrigado a todos boa noite a todos boa noite obrigado obrigado